Olá pessoal, o audiobook de hoje traz uma história realmente incrível. Não deixem de conferir. Para aumentar o seu vocabulário, não esqueçam de anotar e pesquisar as palavras que você não conhece. Além disso, façam um resumo do livro para fixar o aprendizado e acelerar o seu desenvolvimento. Espero que vocês gostem e vamos à leitura! O nome do livro é Londi, a DREAMING GIRL, de Laurie e Nathalie. Londi era uma drooma drooma. Up in the sky, ela não viu clouds. Em vez de Londi, saw flying geese, jumping fish e fluffy ship running home. Uma tarde, Go-Go came outside looking tired. Londi, stop dreaming, she said. It's time to go and fetch the water. Londi stood up and smiled at her feet. Let's go, feet. You know the way there. Londi started walking to the tap. She hopped over the rocks. She crept past Mama Nelly's house. She dashed down the path. The line at the tap was long. Oh, no, Londi said to her feet. We will have to wait. Let's stay in line. No dreaming away. Oh, Londi thought. But what's that shining over there? I wonder, who lost their shoe? Did it belong to a girl like me? Or something else? And what's that under there? Chip, chip. And what's that big shadow? Uh-oh, it's Go-Go. Londi, your bucket nearly rolled away. Sorry, Go-Go. I dreamt too far again. They filled up the bucket together. Londi watched the big sun sink into the hills. Come, let's go, my dreaming girl, said Go-Go. Look, Go-Go. There is a pink pig in the sky. Oh, Londi. It's just a cloud, Go-Go sighed. Londi took Go-Go's hand and they walked home together happily. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novas notificações. E até mais!